Amor, explica-me o que é que eu faço aqui de mal Um beijo e vou trocar a cara como eu vou ajudar Tenho paciência a falar, falar-me Algum coisa muda não é bom, baby O comportamento torta a traio Fala-me, e que custa-me a passar Se tem algum mal, vou fazer um cacê-me Como eu vou explicar em vez de ficar triste Mãe, abo duro, e tamo aguando o coração Algum coisa muda não é bom, baby O comportamento torta a traio Fala-me, e que custa-me a passar Se tem algum mal, vou fazer um cacê-me Como eu vou explicar em vez de ficar triste Mãe, abo duro, e tamo aguando o coração 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 Com o vazio, o mundo muda o comportamento Será que vale a pena pertença e guerreiro entre nós? Se tem também que é culpa, sou de mal, contém o gosto Ser um frango para mim, contém tudo o que eu não sinto Camis de óleo triste, com fadina, sofrimento Por dura e sofrimento, longe de bojura E o meu coração já está trancado Mas com o futuro e felicidade Desde o mundo nunca está conseguindo estar tranquilo Baby, se por dura e é duro Divido e podo livre, partilhar qualquer razão E busco de bojura e sofrimento Yeah, baby Sigo lágrimas, minha coração já está a sufrir Camis de óleo bonachora para mim E limpa lágrimas, vou contar Vou explicar o que é que é o passado Ah, oh E meito fica cuento, vai sofrir Que é o bonachora, minha amor Contém, expliquem Cabo seguir ambos sentimentos De amor, de mim Mara coragem, vou explicar Se contra a outra e o não vou te desculpem Sinceramente, em casa se vê Que é com fácil o que vai Nunca me esqueceu de alma, minha nature, girl Da, ah Nunca me esqueceu de uma cara triste, da, ah Baby Estou de surrezo, está no cara E se tudo ouro, aposto ao alegre A solidão e ternura parecem bom